Nesse momento, inclusive, as polícias civil e militares estão realizando uma grande operação no bairro do Pedregal, na zona oeste lá da cidade de Campina Grande. Essa ação tem o objetivo aí de cumprir 16 mandados judiciais pedidos pela justiça, mais de 100 policiais, 20 viaturas. É uma grande mobilização que foi preparada para essa operação, que está em andamento, né? Você está vendo, inclusive, a participação do helicóptero Acauã, dando um apoio lá no bairro do Pedregal, em Campina Grande. E a nossa atenção aí também está voltada para essa informação da área policial. Nossa equipe acompanha. Essa operação está em andamento e a gente segue acompanhando. E ao longo do programa eu posso atualizar vocês, mas fica ligado que às 11 horas da manhã, provavelmente, a gente já vai ter um balanço aí se a polícia conseguiu cumprir esses mandados, conseguiu, inclusive, encontrar outros objetos, outras situações e a informação completa ao longo da nossa programação, tá? 7 horas e 18 minutos, continuo na área policial.